Avatar Frontiers of Pandora, e no vídeo de hoje eu vou fazer a missão do Ikran, eu vou criar o nosso laço com o Ikran pra gente poder voar pelo mundo, eu acho que vai ser lindo, então coloca um fone de ouvido, coloca esse vídeo na resolução máxima que você conseguir e vem comigo nessa jornada, tá bom? A gente ainda vai caminhar um pouquinho, a missão tá mais ou menos a 600 metros e a gente vai conversando, cara. Eu posso dizer minhas primeiras impressões do jogo já, não acho que eu tô pronto ainda pra fazer um review, porque tudo que tá sendo muito legal nesse momento pode se tornar desinteressante ao longo da jornada, mas até o momento tá lindo, né? Porque a grande verdade, mano, é que eu me sinto conhecendo um mundo novo, sabe? Eu conheço o mundo do Avatar, mas assim, agora eu tô conhecendo qual o fruto que dá em determinada árvore, qual é o recurso que eu consigo coletar perto do rio, sabe? E esse tipo de coisa tá deixando esse universo que eu sei que é muito rico, né? Em algo mais profundo pra mim, né? Eu tô criando uma conexão com esse jogo e tá sendo isso muito interessante. De novo, não sei até onde isso permanece interessante, mas a princípio eu amo, eu amo os barulhos, eu amo quando eu encontro algum outro nave, eu fico muito feliz, porque normalmente eles me dão alguma coisa, algum presente que eu utilizo no meu personagem, então esse é o tipo de imersão que faz um tempo que eu não sinto com videogames, sabe? É, vamos lá, passagem de tempo, eu posso acelerar a passagem de tempo, tá bom, mas não é o caso, eu preciso, eu preciso, hein? É melhor a gente não ficar aqui esperando alguém nos ver. Por aqui? É, é seguro? Ah-ah, não vou mandar você para a morte. Anda. Confie em mim, Maianto. Você disse a mesma coisa sobre a pecada de Kingland. Aqui. Usei isso, Konzomei. Que sua ligação seja tão forte quanto a nossa. Oh! E Maianto, nossos caçadores sempre falam, não olhe pra baixo. Sugiro que siga o conselho. Eu estou jogando decentemente, acho que o jogo já, pelo menos no sentido de circular, tá ligado? Isso aqui... A gente precisa... Ah... Será que são quais? Os dois? Deleza. Precisa ir desativando, né? Fazendo isso daqui. Eu já estou tendo, tipo, cada vez mais... Mais contato com a natureza, eu estou me sentindo mais familiarizado, sabe? Com o esquema de cores. Por exemplo, quando eu quero pegar um fruto, eu já sei mais ou menos a direção que eu tenho que puxar ele para pegar ele o mais impecável possível, né? Está sendo bem legal. Por que a demora? Fui mais devagar por sua causa. Como... Como chegou aqui tão rápido? Ha! Escalei essas montanhas a infância inteira. Conheço todas as manhas delas. Se sentindo melhor, então? Só no corpo. Não no espírito. Ela parece um pouco arredia. Escolher você só depende dela. Ei! Já nos conhecemos? Não se preocupa. Nenhum Ikran de respeito aceitaria a primeira tentativa. Continua subindo. Mostra seu valor pra ela. Boa! Eu espero que sim. Tchau. Tchau! 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 E aí, Priya, você nunca vai adivinhar onde eu tô agora. Os Arana não te perderam num tanque de tintura, não é? Pelo contrário, eu tô subindo o aviário Ikra. Pra ser escolhida. Bom, eu espero ser escolhida. Vem, tá correndo? Você tá fazendo essa corinha mesmo? Tipo, é alto que tá limpa, né? Você não tá comigo? Você não tá ajudando. Conta isso pro Nour, ele vai adorar. Peraí, tenho que pegar um banquinho pros pés. Peraí, tenho que pegar um banquinho. Eu tô falando um pouco que é pra vocês curtirem o efeito sonoro e tal. Que é bom. Isso aqui é up na vida. Foi uma das raízes. Foi uma das raízes. Vale, foi, hein? Beleza. Foi uma das raízes. Tá bom. É verdade? O Micron vai te escolher em breve? Espero que uma escolha. A ligação é pura. Intocada por humanos. Mas... Nós, Saren Tu, somos humanos demais. Mesmo agora, uso um instrumento humano pra falar com você. Bom, vale qualquer arma pra vencer uma guerra, né? Isso parece coisa que o Lercer diria. Vai se sair bem. Vê se não cai. Fria. Cara, que bonito, velho. É muito bonito, né, mano? Chega a tirar um pouco o fôlego, assim. É muito legal. A ligação exige confiança dos dois lados. Não sei se ela já está pronta para confiar. Lembre-se, a escolha cabe ao Igran, e não a você. Estamos altos demais. Está tudo bem. Eu não vou te machucar. Vamos ver se a gente acha o caminho aqui. Aprender a circular pelo jogo é uma das partes do desafio, sabe? Da movimentação, de entender para onde você vai, de onde você vem. Não, 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 não! E agora? E agora? Eu sempre tento passar por essas florezinhas azuis aqui, porque elas dão um boost de velocidade, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Ma'ela, ânimo! A ligação é algo precioso, que deve ser valorizado. Uma vida ligada para sempre a sua. Conheci a Zomei aqui mesmo Ela empinou Tentou me morder Meu estômago se revirou Minhas mãos ficaram suadas Meu coração batia tão forte no peito Que achei que fosse... Mas era só pose dela Seus olhos deram com os meus E meu coração desacelerou Respirei devagar Eu sabia que ela me escolheria Eu senti Opa, calma aí Tô boquinha presa Escolha o nome Ela se tornou sua agora Temek, águia, bola de pelo Telize, amai, carol, fúria, nimon, catir Ou tempestade A gente também pode escolher a coloração dela Cara, são todas as colorações São muito bonitas Mas essa aqui Me pegou E ela vai se chamar Tempestade Quer chamar sua Ikran de tempestade? Quando Ikran receber um nome Não será possível alterá-lo Acho que eu vou te chamar de tempestade Nova ligação É lindo voar apenas com o pensamento Tocar a mente de outro Unir dois corações Deve firmar a ligação Com um ato de confiança Como é que eu... Chama ela Chama sua Ikran Voem alto e firmem essa ligação É, conseguimos, garota Muito, muito da hora, né Muito da hora Dá até um... A gente fica até meio sem fôlego É muito bonito, mano Olha isso Ah, é muito legal, chat Putz Vamos mergulhar Ah, a gente pode alimentar ela, né Enquanto a gente tá no ar mesmo Vou pegar uma carne pra ela Aí a gente alimenta ela ali, ó Dá pra rotacionar, né A câmera enquanto voa Muito bom, né, mano Muito bom, velho Muito bom Ai, ai, chat Ó, vou falar pra vocês É, tô no começo do jogo ainda É, não joguei tanto assim O jogo realmente tem um progresso Muito lento no começo Nossa, bastante ponto pra gastar Inclusive eu tenho ponto pra gastar Já na montaria aqui, ó A, shift ou D Pra realizar um rodopio evasivo Ô, louco, já quer, hein Vamos melhorar nossa Ikran Tá, depois eu penso aqui No próximo que eu vou colocar, né Pescaria aérea é legal também, né Pescaria aérea 2 e pescaria 3 Última memória alfa A benção do caçador Realizaram um abate Agora restaura 100% do vigor da Ikran Nossa, eu preciso dar um jeito De chegar naquele ponto ali, velho Agora não tem mais É, mano Irado, né Irado O jogo é lindo Se vocês quiserem ver mais Deixa aí nos comentários Eu vou parando por aqui Pra não dar muito spoiler da história Agora, tem agora Uma questzinha De batalha aqui É animal, né Eu não sei, não sei ainda Muito cedo pra dar o review Mas, mano Tá divertido demais Já postei o começo Agora esse vídeo aqui Espero que tenham gostado Deixa seu like Tamo junto É nóis Até a próxima E tchau